Boa tarde a todos. Os senhores parlamentares já bem explicitaram aqui o motivo de estar nesta tarde. E eu quero dizer como jurista, como desembargador que fui por mais de 30 anos, que o pedido que está sendo protocolado tem todos os requisitos para ser admitido, processado e julgado procedente. Nós estamos tratando aqui sobre liberdade, estamos tratando sobre separação de poderes e sobre abuso de poder que tem que ser parado imediatamente. Dizer mais, não vou me alongar, tem outras pessoas para falar. Eu, juntamente com a deputada Bia Kis, a deputada, aliás, vamos retificar, o deputado Marcelo Hart, a deputada Bia Kis e a deputada Carol de Tône, e eu assinaremos o pedido. Portanto, nós passaremos a ser os acusadores nesse processo. Então, eu quero dizer que, da minha parte, dedicarei todo o meu empenho e dedicação para resgatar a credibilidade do Poder Judiciário. Hoje, desembargadores juízes são desmoralizados porque não são acatados, porque são comparados com os abusos praticados ao longo do tempo pelo senhor ministro Alexandre de Moraes. E, finalmente, dizer que bastava a denúncia apresentada pelo jornal Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Ali nós temos a prova material de crimes, que pode caracterizar até uma organização criminosa. Nós vamos em frente com esse pedido, com dedicação e com serenidade em prol da liberdade em nosso país. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.